Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo do Ministério da Justiça, entrevista coletiva após reunião do Comitê Nacional para os Refugiados, Conari. O comitê se reuniu para analisar a emissão de vistos para refugiados da Síria. Vamos acompanhar a entrevista com o presidente do Conari, Beto Vasconcelos. Entendeu por bem a prorrogação, por igual período, da emissão de vistos especiais para nacionais e pessoas afetadas pelo conflito sírio. E entendeu também, por bem, autorizar ao Ministério das Relações Exteriores a formalização de parceria com entidades e organismos internacionais, dentre os quais o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Agência da ONU para Refugiados, a fim de permitir a melhoria dos processos junto às suas unidades consulares em países que hoje emitem esses vistos especiais. Em especial, Turquia, Jordânia e Líbano. Essa informação que eu queria passar para vocês complementam essa informação com a aprovação de hoje também de mais, de a concessão de refúgio de mais 20 nacionais de origem síria e 110 de outras nacionalidades. Estou aqui à disposição para esclarecimentos sobre o assunto. Por igual período, portanto, por mais dois anos. Dois e, Renan, agora para mais dois, é isso? Não. A resolução número 17, ela concedeu, abriu e autorizou a possibilidade de concessão desse visto especial por dois anos, que se encerrariam agora, no dia 23 de setembro. O que o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, decidiu por hoje é a prorrogação dessa resolução por mais dois anos, em vista da permanência da situação de violação grave de direitos humanos naquele país. E, para além da permanência, em vista, inclusive, do agravamento da situação humanitária que afeta todos os nacionais sírios e pessoas afetadas por conflito naquele país. Secretário, Matheus, qual a diferença desse visto que é previsto para essa resolução do processo trivial de concessão de vistos para cidadãos sírios, não refugiados, vamos dizer assim, ou para outros refugiados de outros países? E essa maioria de processos que foi aprovada, quer dizer, o que o corpo está sendo e pode ser melhorado? Matheus, Matheus, a concessão, essa é uma concessão que foge à regra de concessão de vistos regular, que tem uma série de requisitos, exigências e documentações para a sua solicitação e, portanto, que impõe o seu atendimento àqueles requisitos para a sua concessão, que, neste caso, não são exigidos. Um exemplo claro disso é a emissão, por exemplo, de passagem de volta ao país de origem. Secretário? Desculpa, perdão, perdão, Juliano. Isso, um dos requisitos para uma emissão regular de vistos, na regra geral de emissão de vistos, é a comprovação de passagem de ida e volta. O regime especial previsto aqui não exige esse requisito, por exemplo, dentre outros. Secretário, Juliano, pode falar. Perdão, deixa eu só... A melhoria que foi solicitada. Ah, isso. Nós temos que considerar que nossa intenção é melhorar a eficiência e, se possível, até ampliar a possibilidade de autorização desses vistos e garantia de mais nacionais que vivem um drama humanitário dos mais graves dos últimos tempos possam acessar o nosso sistema nacional de refúgio. Por isso, uma parceria com a agência da ONU, que é especializada no tema e que, desde sua criação, digo, da ONU, trabalha com temas de refugiados, pode auxiliar as nossas unidades consulares que não têm uma experiência aprofundada e especializada no tema, a processar esses pedidos e identificar casos em que a documentação possa ser melhor avaliada ou melhor obtida, até mesmo, assim falando. Um exemplo claro disso é o papel que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha faz em identificação dessas pessoas e a sua documentação para crianças, o que facilita enormemente o trabalho do Acnoe e poderia enormemente facilitar o trabalho das nossas unidades consulares. Em outras palavras, trazer o papel que o Estado brasileiro tem feito nesses países e a expertise que a agência, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados tem e já desenvolveu há décadas e há anos. Secretário Manuela... Manuela, desculpa só que o Juliano... Juliano Basile, Valor Econômico, o senhor poderia dar um panorama para a gente de qual que é a situação dos sírios no país? Já existem refugiados, quantos são? Eles ainda estão a caminho e o Brasil hoje é o país que está recebendo mais refugiados do conflito sírio? Juliano, a situação é a seguinte. É a seguinte. O Alto Comissariado, o Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, um órgão da ONU, uma agência da ONU especializada no tema, divulgou um relatório recentemente, o relatório sobre refúgio no mundo. Em 2003... Perdão, um relatório fechado até o final de 2014. E nós batemos um triste recorde. Hoje nós estamos no pior momento com relação ao tema. É o maior, indiscutivelmente, o maior número de refugiados no mundo desde a Segunda Guerra Mundial, desde a criação da própria ONU e do próprio Acnur. São, em números para vocês, nós temos aproximadamente 60 milhões de deslocados de maneira forçada no mundo. Em outras palavras, são quase 60 milhões de pessoas que foram obrigadas a deixar seus lares, obrigadas a deixar suas casas. Lembro, isso não se trata de uma migração voluntária, de uma migração espontânea em busca de uma vida melhor, como todos nós buscamos. Trata-se aqui de uma migração forçada, da obrigação de sair das suas casas, da obrigação de sair dos seus lares, para não só ter uma oportunidade de vida melhor, mas, efetivamente, para ter uma oportunidade de vida, uma oportunidade de se manter vivo. Dos 60 milhões de pessoas que me refiro a uma migração forçada, 20 milhões são refugiados. Ou seja, 20 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar seus países. Esse é o número mais atualizado da ONU, da Organização das Nações Unidas. Perdão. Desses 20 milhões, já ultrapassa 4 milhões de pessoas de nacionalidade síria que foram obrigadas a deixar seu país. Proximamente aos nacionais palestinos, eles são a maior população de refugiados do mundo. Essa é a situação. Esses são os números globais. Para te dar um número complementar a esse, os países que mais recebem refugiados hoje já são a Turquia, em razão do fluxo migratório forçado dos sírios, mas também Líbano e também Jordânia, com relação aos sírios. Isso, perfeitamente. A Turquia já se estima que está chegando próximo de 2 milhões de refugiados. Sírios. Hoje, no Brasil, nós temos... O Brasil reconheceu na história do seu sistema de refúgio, que se deu inicialmente por parte do Acnur, que é o órgão da ONU para refugiados, que eu já mencionei para vocês, e depois pelo próprio Comitê Nacional para Refugiados, a partir de 1997. Então, nesse período, já se reconheceu no país 8.400 refugiados. Entre solicitações de refúgio com processo reconhecido aqui no país e refugiados reassentados. São... Não, não, reassentados... Eu estou dando um panorama geral do Brasil. Então, 8.400, dentre esses, 655 são reassentados. Reassentados significam pessoas que eram refugiadas em outro país e, por alguma razão específica, que pode ser, inclusive, perseguição nesse outro país, foram deslocados, reassentados para o Brasil. A maior população de reassentados no Brasil é de colombianos, quando essa população ainda era uma população significativa de refugiados aqui. Hoje, nós aprovamos e concedemos mais 130 solicitações de refúgio. Portanto, o Brasil alcançou 8.530 refúgios concedidos ou reassentados, que continua aquele número de 655. Desses, 8.530, 2.097 são de nacionalidade síria. 2.097. Eram até hoje 2.077, hoje foram concedidos mais 20 refúgios. 2.097 são de nacionalidade síria. Já é a maior população de refugiados reconhecidos no Brasil. Não é a maior população de refugiados sírios reconhecidos no mundo. Não é. É um número reduzido perto da dimensão de refugiados sírios no mundo, como bem mencionei a vocês, são mais de 4 milhões, mas é um país que tomou o Brasil, o governo federal, junto com a sociedade civil, que também faz parte do CONARE, do Comitê Nacional para Refugiados, e da ONU, que é a observadora formal do comitê. O Brasil é protagonista. O Brasil tomou uma iniciativa de vanguarda na criação de um mecanismo de recepção de solicitantes de refúgio de nacionalidade síria. Secretário Manuela Borges, TVCNT. Boa tarde. Eu queria saber quais são os pré-requisitos para esse visto especial. Quanto tempo ele demora para sair? São só os sírios que estão tendo acesso a esse visto especial. E, quando eles chegam, quais são as cidades? Como é que distribui os sírios? Enfim, principalmente os sírios, no caso, aqui no Brasil. Quais são as cidades que estão mais recebendo? Já conseguem caminhar para um trabalho? Como é que é feita essa segunda parte, depois deles chegarem no Brasil? Os requisitos para a emissão do visto são a comprovação de nacionalidade afetada pelo conflito sírio. Então, portanto, por óbvio, até a nacionalidade mais indicativa e evidente disso é a própria nacionalidade síria, mas há outras nacionalidades que possam ser demonstradas terem afetação direta do conflito sírio. E documentação básica de identificação, que, por meio dessa parceria com o Acnur e também com outros órgãos internacionais ou entidades internacionais, como aqui mencionei, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, se pretende aumentar a nossa possibilidade de identificação dessas pessoas, facilitação da documentação delas para a obtenção de visto. Lembrando que nós estamos falando de um país em conflito armado, sério, gravíssimo, gerando uma das maiores crises humanitárias dos últimos tempos. Então, por óbvio, num cenário como esse, Manuela, você tem toda a razão na sua pergunta, a identificação, a documentação é precária ou de difícil acesso. O que se pretende com essas parcerias é facilitar ainda mais o acesso à obtenção desses vistos. Esses vistos são emitidos nas unidades consulares do Brasil, todas elas que possam ter solicitantes dessas nacionalidades ou pessoas afetadas. Então, não há uma limitação de qual unidade consular que possa emitir. O que eu posso dizer para vocês é que o maior número de solicitações vem de países vizinhos ao conflito. Portanto, Jordânia, em primeiro lugar, Turquia, Líbano e Jordânia são as principais nacionalidades. Essas pessoas, ao chegarem ao Brasil, solicitam a concessão de refúgio, que é instruído, que é um processo que é instruído, um processo administrativo, é submetido ao Comitê Nacional para Refugiados, que julga concessão ou não de refúgios. Ao chegar no Brasil, o que o sistema hoje existente garante tem permitido oferecer a esses solicitantes de refúgio ou a esses refugiados? Lembro vocês, seja de nacionalidade síria ou de qualquer outra nacionalidade. Lembrando que, apesar do grande e dramático momento que vive aquela região, não é a única no mundo. Nós temos concedido cada dia mais refúgio a nacionais da República Democrática do Congo e outros países que apresentam algum nível de conflito, ou a pessoas que individualmente são perseguidas e aí merecem a concessão de refúgio. Quanto tempo demora mais ou menos esse visto especial? Esse visto especial tem demorado, variando de unidade consular para unidade consular e de caso concreto também, Manuela, porque depende de apresentação de documentação minimamente consistente à emissão do visto. Então, varia muito. Nos relatos que fizemos, aliás, nas conversas que estabelecemos com as comunidades de refugiados sírios no Brasil, ou seja, de população já refugiada no Brasil, eles nos têm apontado que não há demora significativa. Que a concessão tem ocorrido entre semanas e poucos meses. Então, teve relatos de duas semanas e teve relatos de até três meses. Agora, não posso e não irei deixar de ser absolutamente transparente com vocês em dizer que é claro que o volume, a quantidade de solicitações é maior do que a capacidade de emissão de vistos. E eu traduzi isso em números concretos para vocês. E as cidades? As cidades. É importante esclarecer que a nossa legislação de refúgio, ela garante ao solicitante de refúgio e também ao refugiado, mobilidade. Essa é uma garantia legal existente na nossa legislação nacional. Como tal, assim como cada um dos brasileiros, você não identifica exatamente onde eles estão. O que o trabalho do governo federal, junto com governos estaduais, municipais e com entidades da sociedade civil que trabalham com o tema há muitos anos, há muitas décadas, inclusive antes mesmo do Estado brasileiro ter um sistema formal de refúgio, em contínuas conversas que nós temos entre nós, identificamos que a maior parte tem se concentrado na região sul e na região sudeste, especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Mas, ah, Santa Catarina, Paraná, região sul e sudeste é a maior concentração. Secretário, boa tarde, Evandro, Jornal Globo. Tudo bom. Eu queria só entender o senhor, e o senhor dizendo que foi estendido à prorrogação da emissão de vistos. O que esperaria exatamente amanhã? Seria o visto especial que já estão em vigência? Não, se esperaria a possibilidade de emissão desse visto especial para pessoas afetadas pelo conflito sírio. Então, se não renovássemos, a partir do dia 23, o Ministério das Relações Exteriores não poderia mais emitir o visto especial às pessoas afetadas pelo conflito. Não, pessoas afetadas pelo conflito sírio. Oi, boa tarde, secretário. Flávia da Folha de São Paulo. Três perguntas. Não tem teto para a liberação dos vistos, não é? Tem um limite máximo que os consulados podem emitir? Não. Não tem. O senhor sabe dizer, nesse ano, quantos pedidos de vistos foram feitos e quantos foram autorizados pelos consulados, esse visto especial? Sim, o último número que nós temos, 7.752 vistos foram emitidos. Nesse ano? Não, 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 nos dois anos, de validade da resolução. 2013 e 2014. Até 2015. 2013, perdão, até agora. Isso, desde a edição da resolução em setembro de 2013 até agora. Nesses dois anos, 7.752 é o último, Flávia, é o último número que eu tenho. Oi? Geral, em grande, mas assim, em maioria absoluta de nacionais sírios. E o senhor saberia dizer quantos foram solicitados? É basicamente a grande maioria que é solicitada? É, é a capacidade, são pouquíssimos, porque o que se busca é resolver a situação. Então, é marginal o que não se emite, ou seja, que seja indeferido. Mas eu posso buscar essa informação com mais precisão, não tenho aqui agora. Então, outra pergunta. Se tem uma estimativa, o senhor tem uma estimativa de quanto agora vai ser... Qual a expectativa de vocês, renovando e essa situação se agravando lá, de quantos isso seriam? Quer dizer, vocês acham que esse número poderia dobrar, continuar igual? Tem uma estimativa? Flávia, a nossa intenção agora é justamente permitir a manutenção da política e a sua ampliação com a parceria que se pretende firmar com a CNUR, com a ONU, e com outras entidades, como, por exemplo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha ou outros que possam nos auxiliar a documentação, ao fluxo e a identificação dessas pessoas, para permitir que unidades consulares que não tenham a prática e não tiveram a prática de uma situação, de conviver com uma situação tão dramática como essa, tivessem um auxílio de unidades internacionais que trabalham há muitos anos com isso. Como é que, se foram emitidos 7.752 e estão só 2.000 aqui, onde é que estão os outros 5.000 com esse visto? Eles podem ter... São os mais variados motivos, Flávia. Eles não solicitaram refúgio, eles não embarcaram, eles podem não ter embarcado para cá, para o Brasil, porque embarcaram para outros lugares do mundo. ou ainda, eles podem ainda não ter conseguido, por algum motivo, embarcar para o Brasil, que seria o destino. Mas as motivações são as mais variadas possíveis. Hoje há, como eu disse, 2.097, com os números de hoje, particularmente de hoje, que ainda sequer as pessoas foram notificadas, mas o número é de 2.097 concessões. Ou seja, nós já estamos chegando em 3.000. Um momento, fala aqui, por favor. A emissão de vistos, então, não é necessariamente o pedido de refúgio, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Vocês podem vir, então, da Síria para cá com esse visto especial, sem serem considerados refugiados, sem serem identificados como refugiados pelo país? A rigor, você tem razão, mas isso não garante o que, portanto, não teria... o que não garante a sua manutenção, sua regularização aqui e, sobretudo, o mais importante, seu reconhecimento como refugiado, que dá acesso a vários direitos, dentre eles, proteção de não ser extraditado, de não ser expulso ao país de origem, de obter documentação civil, para identificação civil, de obter documentação laboral, ou seja, carteira de trabalho, de ter acesso ao serviço público de educação, ao serviço público de saúde, dentre outras garantias que o Sistema Nacional de Refúgio oferece. Pessoal... Eu não sei se está claro, se está claro, eu acho que esse é um ponto importante. Não são ilegais no país. Os solicitantes de refúgio... Os solicitantes de refúgio... Os solicitantes não são refugiados, oficialmente. Eles podem vir a ficar não documentados no país, o que não é desejável, por isso, a indução à documentação. O que é importante... Deixa eu aproveitar, Matheus, para esclarecer e reforçar aquele esclarecimento inicial. Você tem a migração socioeconômica e você tem a migração forçada. Eu estou simplificando, mas para explicar um pouco melhor. A migração forçada é aquela em que a pessoa, por razões específicas, teve que deixar obrigatoriamente sua casa ou até mesmo seu país, no caso que nós estamos dizendo, seu país, para sobreviver. E isso veio a ser reconhecido como um sistema próprio de proteção no pós-guerra. Então, em 1951, talvez isso ajude também a compreensão geral, em 1951 a ONU assinou uma convenção internacional, que é a Convenção da ONU sobre Refugiados. O Brasil é signatário da Convenção da ONU. O Brasil promulgou essa convenção em 1961. Naquele momento, era um debate que a Europa fazia no pós-guerra mundial. E muito do que se discute hoje na Europa e da importância do refúgio, e o que leva a profundas reflexões no continente europeu, é que a origem do sistema de refúgio foi justamente no território europeu, no continente europeu. Foi o que nasceu, o que gerou o primeiro embrião de um sistema internacional de refúgio. À época, a Convenção limitava o refúgio àqueles afetados até 1951 e limitava ao continente europeu. Depois, a ONU e a comunidade internacional ampliou a convenção para todo o tempo e para todo o mundo. Ou seja, para aqueles que configurassem naquela situação, se obteria a proteção internacional, o reconhecimento internacional. E o Brasil aderiu, neste momento, em 1961, à Convenção da ONU. Portanto, naquele momento, em 1961, o Brasil reconheceu que refúgio se daria às hipóteses de perseguição em razão de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política. Em 1984, o Brasil assinou a Declaração de Cartagena, que é o marco para refugiados na América Latina. E, neste momento, agregou mais uma razão de concessão de refúgio, que é a grave e generalizada violação de direitos humanos no país de origem. E é esta hipótese que, depois, todas essas foram consolidadas na Lei do Refúgio Brasileira, promulgada em 1997, e é esta hipótese que eu acabei de mencionar, que dá guarida à concessão de refúgio às pessoas que estão hoje afetadas pelo conflito sírio, que é indiscutivelmente irreconhecido pela ONU como um país onde há grave e generalizada violação de direitos humanos. Pessoal, vamos só mais duas perguntas, aí a gente vai encerrar, tá? Tá. Meu nome é Marieta Casarré, eu sou da Agência Brasil, e eu queria só entender exatamente. A gente falou, então, que tem 8.400 refugiados no Brasil hoje. Houve reconhecimento... Marieta? Isso. Marieta, houve reconhecimento no Brasil, no período do Sistema Nacional de Refúgio, de 8.530. Eram 8.400, até a reunião de hoje do Comitê Nacional para Refugiados, hoje são 8.530. Tá. Então, esse dado de 7.000... Só para esclarecer, 7.752 vistos foram emitidos nos últimos dois anos desse sistema especial para o conflito, para refugiados em situação de conflito, certo? E nós temos 2.097 sírios ou afetados pelo conflito sírio. Vou esclarecer. Hoje, então, nós alcançamos a marca de 8.530 solicitações de refúgio reconhecidas no país ou reassentados. Em outras palavras, 8.530 refugiados no país. Desses, 2.097 são de nacionalidade síria. Portanto, pessoas que, em grande parte desses 2.097, quase a totalidade, com exceção de aproximadamente 30 que foram antes do conflito sírio, todo o restante é em decorrência do conflito sírio que se iniciou há quatro anos. Isso fecha refúgio, em linhas gerais. A outra informação é a emissão de vistos especiais para pessoas afetadas pelo conflito sírio, garantindo, assim, como política humanitária, garantindo acesso a essas pessoas ao Sistema Nacional de Refúgio. Nesse caso, foram concedidos 7.000, o último número que eu tenho. Não é ainda, pode já ter havido uma atualização que eu não tenho aqui em mãos, mas o último número que eu tenho, 7.752 vistos especiais emitidos em razão dessa situação dramática humanitária em que vive aquela região. Ok, mas significa que eles estão no país e 7.000? Não, não significa, como esclareci para a Flávia, não significa. Os que estão, ou que possivelmente estão, mas há de se dizer que sim, são os 2.097 de nacionalidades sírias, afora os demais de outras nacionalidades também. Como eu disse inicialmente, outras nacionalidades também têm refúgio concedido e algumas delas têm refúgio crescente, como é o caso da República Democrática do Congo, em razão do conflito existente no leste daquele país. Uma última pergunta para a gente encerrar. Eu tenho uma pergunta também. Você tem? Alguém tem mais alguma pergunta? Pois não. 7.752 são sírios, apenas sírios ou afetados pela... que a grande maioria que seriam sírios. A grande maioria... É, diria que a maioria esmagadora são de nacionais sírios. Tem alguma outra pergunta, algum outro esclarecimento? Matheus, com aquela resposta que eu te dei, eu queria dizer assim, para além de uma questão humanitária, o que já seria motivo suficiente para que tomássemos todas essas medidas, o fato, e é importante esclarecer, que o Brasil assumiu compromissos internacionais com relação a refúgio. Tanto a assinatura da Convenção da ONU sobre Refugiados, como a Declaração de Cartagena, que é o marco para a América Latina, como a própria aprovação da sua lei de refúgio em 1997. Como o jornal já entra em vigência, a nova publicação, já amanhã? É, como ela vai ser publicada agora, mas ela vai ser publicada antes da outra perder a vigência. Então, não haverá definitivamente solução de continuidade na política. Como o Ben mencionou, tanto publicamente, depois, por meio de um artigo publicado, o Brasil efetivamente consolida a política de abertura às pessoas afetadas pelo conflito sírio, como bem mencionou a presidenta da República, tanto publicamente no dia 7 de setembro, também como no artigo publicado na imprensa. Só uma dúvida. Esses vistos especiais são concedidos antes deles virem ao país? Ou tem gente que chega aqui e tenta... Não, não, não. São concedidos antes. Necessariamente. Nas unidades consulares existentes nos outros países. E quando eles chegam, tem algum apoio de alguma estrutura especial? Nós temos o governo federal, junto com governos estaduais e municipais, em trabalho articulado com entidades da sociedade civil, tem implementado várias medidas diante dessa nova realidade. O que eu destacaria, já de imediato, há uma orientação clara às unidades da Receita Federal para a expedição rápida de documento de identidade civil a solicitantes e a refugiados. Emissão de carteira de trabalho, que antes era emitida só pelo governo federal, o governo federal já abriu a possibilidade a todos os estados e municípios também, por meio de convênio, emitirem carteira de trabalho a solicitantes de refúgio e refugiados no país, para facilitar a obtenção desses dois documentos e a obtenção, portanto, de trabalho e, portanto, a inserção no mercado de trabalho brasileiro. Em parceria com algumas unidades da federação, em especial, e o destaco, a Prefeitura de São Paulo, se criou uma experiência muito positiva, que é o Centro de Referência e Atenção ao Imigrante e Refugiado, que permite, em uma unidade já implementada e uma segunda que está em implementação, acolhimento, ou seja, abrigamento a solicitantes e refugiados, abrigamento provisório até uma inserção no mercado de trabalho, ou uma inserção de suas famílias em algum mecanismo de aluguel social, ou em um programa como Minha Casa Minha Vida, ou em comunidades de familiares ou amigos da mesma nacionalidade, mas, para além disso, uma assessoria jurídica, assessoria psicológica e assistência social. Essas unidades têm funcionado, o governo do Estado de São Paulo também implementou uma unidade dessa, com vagas de acolhimento e assistência, parcerias com entidades que eu destaco e reputo da maior importância no atendimento a refugiados no país, como Caritas do Rio de Janeiro, Caritas de São Paulo e MDH em Brasília, ADOS em São Paulo, que é um trabalho belíssimo de voluntariado, mas, dentre outras tantas, como Antônio Vieira, em Porto Alegre, e outras que surgiram e estão surgindo para auxílio, nós temos trabalhado parcerias com eles para, inclusive, garantir algum auxílio financeiro. Então, com Caritas do Rio, São Paulo e MDH de Brasília, essa parceria já existe, já existe o repasse de recursos e já existe também o auxílio financeiro provisório também para uma adequação à sociedade brasileira. Eu acho que, em linhas gerais, são essas as observações. Uma excelente pergunta. O fluxo migratório haitiano tem se caracterizado, em grande parte, ou na sua maior parte, como um fluxo migratório socioeconômico, e muito intensificado, não somente para o Brasil, mas para o mundo inteiro, no pós-terremoto de 2010, que afetou para além de 30% da população daquele país. Esse fluxo migratório e esse drama humanitário que ocorreu no pós-terremoto, para isso o Brasil implementou uma outra política, que é a concessão de visto humanitário para os imigrantes haitianos. Esse fluxo se deu, portanto, com a emissão de visto no Haiti e com a vinda deles diretamente ao Brasil. Houve, sim, um fluxo migratório que, para além desse de vistos humanitários, veio também por meia terrestre, ou chegou ao Brasil por meia terrestre. Na verdade, uma parte considerável desse fluxo migratório saiu do Haiti, ia para o Panamá, do Panamá ao Equador, do Equador, em grande parte, atravessava o Peru por via terrestre e chegava ao Acre. Nós temos implementado algumas medidas e algumas mudanças para reverter esse fluxo, ou seja, para que o fluxo volte a ser o fluxo seguro, que é o fluxo por meio direto do Haiti para o Brasil, com a obtenção de visto e a obtenção de passagem direta para o Brasil. Nos últimos meses, nós já conseguimos reverter a tendência. Portanto, está realmente diminuindo o fluxo terrestre e aumentando o fluxo aéreo, mantendo-se, na verdade, quase igual ao fluxo de migração haitiana para o país. Já dando um número para você... Desculpa, qual é o seu nome? Luciana. Luciana, desculpa. Hoje nós temos, nos últimos quase seis anos, ou seja, desde 2010, quando ocorreu o terremoto, nós temos um registro de um fluxo migratório de, por volta de... Já superamos 65 mil haitianos. O que, considerada a população brasileira e o número de estrangeiros, é bastante reduzido para seis anos. Lembrando que lá são 10 milhões de pessoas e os Estados Unidos devem ter, por volta de 2 milhões de haitianos que migraram para lá, a França, para além de um milhão também, a República Dominicana quase um milhão, o Brasil tem uma parcela reduzida desse fluxo migratório. Bom, eram essas as perguntas. Eu não sei se vocês já almoçaram, eu ainda não almocei. Mas, vamos lá, vamos lá. Pois não, Luciana. Isso vai custar dinheiro, não é? Esse centro de referência, abrigamento, a gente tem dinheiro para isso? Esses equipamentos que você mencionou já estão implementados. Então, já foram feitos os repasses em 2014, foi firmado o convênio e o centro de referência está implementado. Mas eles não são efetivamente muito custosos. Eles têm um custo baixo, ele tem o custo de manutenção, de instalação e de manutenção de uma unidade de acolhimento e o custo de remuneração de profissionais, quando não há, no Estado ou no município, de profissionais da área jurídica para uma assistência jurídica, da área social para uma assistência social e da área psicológica para uma assistência psicológica. E, novamente, nós temos condições, e eu afirmo isso com muita convicção, nós temos condições de acolher essas pessoas mesmo num cenário de ajuste econômico, mesmo num cenário de ajuste fiscal. Lembramos que a sociedade brasileira é forjada, é construída em fluxos migratórios, essa é a nossa identidade, sempre foi ao longo de décadas, ao longo de séculos, mesmo em momentos difíceis, nós recebemos fluxos migratórios econômicos e sociais de diversas partes do mundo, mas recebemos muitos imigrantes que, ainda que não tivessem o título, o reconhecimento jurídico à época de refugiados, uma vez que não existia o Instituto internacionalmente, eram pessoas que viviam as mesmas situações que esses imigrantes vivem hoje. E eles ajudaram e, efetivamente, construíram a sociedade brasileira, ajudaram em empreendedorismo, ajudaram em diversidade cultural, ajudaram em diversidade econômica, geraram emprego, enfim, construíram efetivamente uma sociedade mais plural, mais diversa e, certamente, mais solidária. Tenho certeza que o Brasil tem condição de acolher e assistir esses imigrantes que hoje precisam profundamente de uma oportunidade, de uma alternativa para se manterem vivos. Qualquer esforço é bem-vindo, todo esforço é muito humano, é uma escolha certa que a gente faz pela humanidade. É isso, gente. Obrigado a todas e obrigado a todos vocês. Espero que tenha contribuído um pouco com esclarecimento, mas a assessoria de comunicação está à disposição e nós à disposição para quaisquer dúvidas que venham a surgir para vocês. Obrigado, gente. Você acompanhou ao vivo do Ministério da Justiça a entrevista coletiva concedida pelo presidente do Comitê Nacional para os Refugiados, Conari, Beto Vasconcelos. O comitê se reuniu para analisar a resolução que trata da emissão de visto especial a pessoas afetadas pelo conflito na Síria. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Obrigado.